Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Como falamos em primeira mão aqui no Esporte Recife é Notícia, além de mapear reforços para o time de Mariano Soso visando a abertura da janela de transferências em julho, o Esporte também está atento a movimentações de jogadores oriundos da base rubro-negra, que podem se transferir para outras equipes, fazendo o Leão lucrar, seja pela manutenção de percentual dos direitos econômicos para lucrar com negociações futuras, seja por ter direito a percentual de mecanismo de clube formador. E segundo o jornalista, André Hernan, e do portal TNT Esportes, quem pode gerar lucro ao Leão na próxima janela, é o atacante, Juan Seco, de 23 anos, atualmente no Ludogores da Bulgária. Após se destacar na equipe búlgara, onde anotou 19 gols e 7 assistências em 50 partidas, ajudando o clube na conquista do Campeonato Búlgaro e Copa da Bulgária, ele tem negociações encaminhadas para defender o West Ham, da Inglaterra. Segundo Hernan, o clube da Premier League ofereceu cerca de 9 milhões de euros ao Ludogores pelo atacante, aproximadamente 51 milhões de reais, pelo atacante que tem contrato até 2026. Caso o acerto se concretize o Leão teria direito a percentual de clube formador já que Juan iniciou a carreira na base do Leão, dos 15 aos 17 anos, onde conquistou o Pernambucano Sub-15 e Sub-17, além da Copa Carpina. O Leão teria direito a 1,25% dos direitos de clube formador, já que após deixar a ilha, ele também atuou pela base de Figueirense, Flamengo de Guarulhos e Santos, o que daria em torno de 600 mil reais. Vale destacar que o Leão poderia lucrar bem mais, já que Juan Seco foi dispensado do clube em 2018, pela gestão do ex-presidente Arnaldo Barros, após não aceitar exigências salariais do staff do jogador. Profissionalmente atuando no Brasil, Juan defendeu as cores de Santos e Vasco. Na equipe paulista, jogou 37 partidas, marcou 5 gols e no gigante da colina teve uma passagem relâmpago com 2 jogos, e 1 gol, e logo se transferiu para o Ludogores. E aí torcedor rubro-negro você sabia que o atacante Juan Seco tem passagem pela base do Leão? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima!